O cara vai construir um hotel, aí contratou um arquiteto, contratou uma construtora, o cara gastou 40 milhões para subir um hotel. O cara foi lá e subiu uma torre de um hotel. Depois contratou um decorador, o cara foi lá e decorou o hotel inteiro. Só que o que o cara fez? O cara foi lá e contratou uma equipe de 15 funcionários para tocar o hotel. Botou um gerente na portaria, botou aquela mulher arrumadeira, camareira, não sei o que. Botou garçom. Esse povo todo não tem treinamento nenhum. Aí a pessoa chega lá no hotel, vai dormir no quarto, não tem fronha, não tem lençol, não tem toalha de banho. Vai fechar a conta, o cara é enrolado, demora a fechar, cobra errado. A pessoa liga para vender, não tem ninguém para atender, não vendeu certo. De que adiantou gastar 40 milhões? Exatamente isso. Só que no caso do hotel, ele não tem jeito. Ele tem que gastar os 40 mil porque não consegue construir meio hotel. Mas no provedor, dá para construir meio provedor. Eu ensino como que você faz isso de uma maneira que você possa evoluir. Ninguém evolui em saltos. Eu aprendi isso no vídeo espírita que eu estava assistindo. Não existe evolução em saltos. Claro que não, né? A evolução é uma coisa palhaçada. A evolução é etapas, é degraus. Você hoje está um pouco melhor do que ontem. Esse meu querido aluno, que tem 400 mil para montar um provedor em 16 bairros. Ele que é o dono, que está colocando a grana, que é o gestor do projeto. Ele já foi dono igual eu fui? Não. Então, se você dá 400 mil na minha mão para montar o mesmo projeto, eu vou saber como fazer, porque eu já o fiz várias vezes na minha vida. E aquele negócio, até a gente que já tem o conhecimento mais profundo de redes, FCTH sim, a gente até se conseguiria montar os 17 projetos ao mesmo tempo, porque a gente já tem esse conhecimento. Ainda assim, eu não faria. Ainda assim, eu não faria. Eu com 16 anos de experiência, eu não faria. Eu faria o primeiro, o segundo. E aí, se eu sentisse confiança, eu faria dois ao mesmo tempo. Dois, no máximo. Não faria os 16 ao mesmo tempo. E outra coisa... E aí, ainda pega uma pessoa que nunca teve essa experiência. Ele não sabe se o técnico dele de lançamento de cabo é bom, se o técnico dele de fusão é bom, ele não sabe... Se o técnico vai enganar ele, porque a gente é enganado pelos funcionários muitas vezes. Quer dizer, é melhor ele montar uma rede pequena, vai testar toda a equipe dele se está funcionando corretamente, do que montar uma rede toda, gigante. Imagina você montar 16 bairros, 16 bairros de tudo errado. Pois é. É problema de anos para resolver. Eu fiz...